Dia das mães, o que falar em ser mãe? Amor incondicional, amor que nunca acaba. Eu sempre digo, não existe ex-filho. Filho é filho e filho é eterno, assim como é eterno o amor de mãe. Seja ela mãe que gesta no ventre ou mãe que gesta no coração. Seja mãe biológica ou mãe por adoção. Mãe é mãe e eu também sou mãe. Feliz Dia das Mães!